Olá, sou a Ariadna Souza. Já conversamos sobre as principais características da pessoa com deficiência visual, aquelas com baixa visão e cegueira. E também já vimos como nos comportar quando estivermos com elas. Pois bem, agora veremos como a nossa sociedade deve se estruturar para oferecer maior acessibilidade às pessoas com deficiência visual. A palavra-chave em uma estrutura para pessoas com deficiência visual é o respeito. O respeito ao próximo, o respeito ao deficiente visual é o grande motivador e impulsionador de estratégias, de planos de acessibilidade e de ações efetivas para a construção e administração de locais públicos mais acessíveis e inclusivos. E quem está envolvido nisso? Responsáveis por órgãos públicos, associações não governamentais, engenheiros, arquitetos, políticos e todas as pessoas envolvidas no espaço público. Conheça as adaptações necessárias para a construção desses locais públicos para que eles se tornem mais inclusivos e acessíveis. E o indispensável para que isso aconteça é o cumprimento das regras estabelecidas, que estão já previstas em leis. Justamente por isso, veremos o que que não pode faltar em projetos, em adaptações para a pessoa com deficiência visual. Adaptações para as pessoas com deficiência visual. O que que não pode faltar? Piso tátil. Em espaços onde há circulação de pessoas, o ideal é que seja instalado o piso tátil, formando rotas que direcionem as pessoas a diferentes áreas, com saídas e outros setores. O piso tátil auxilia a mobilidade, pois informa e direciona as pessoas, facilitando seus trajetos no dia a dia. O piso tátil pode ser de dois tipos diferentes, o de alerta ou direcional. O de alerta é conhecido por aquele formato de bolinhas e a sua função é alertar o deficiente que à sua frente existe algum tipo de obstáculos. Por exemplo, uma escada, um vão, uma rampa. Já a sinalização direcional, que são aqueles tracinhos, aquelas linhas verticais, funciona como uma trilha para orientar o trajeto dos deficientes visuais, sendo indicada nas áreas de circulação. O piso tátil dá à pessoa com deficiência visual a autonomia de ir e vir. O que é que não pode faltar? Retirada de todo e qualquer obstáculo presente nas áreas de circulação. Redobre a atenção no caso de obstáculos que possam interferir nas mudanças de rotas das pessoas com deficiência. Por exemplo, bancos de concreto, pilastras, muros, postes, guias elevadas que obrigam a pessoa a seguir para outra direção. Nós vemos aqui nesta figura, aqui nós temos o piso tátil, mas tem um poste com uma lixeira bem no meio. Aqui a gente tem uma placa, outra placa. Então fica muito difícil, né? Nos elevadores de locais públicos, prédios residenciais e comerciais, todos os botões e comandos devem conter orientação em braile. Colocar comunicação sonora nos elevadores também não pode faltar. Ah, mas já tem em braile. Mas é importante que tenha comunicação sonora. Todos os elevadores deverão possuir sinal sonoro diferenciado para subida e descida e para também, a partir do segundo andar, o elevador deve apresentar essa comunicação sonora interna, indicando o andar em que o elevador se encontra parado. O que não pode faltar? Utilização de placas sinalizadoras em braile. Toda e qualquer informação pública que for instalada, escrita, deve também ter a opção da leitura em braile. Isso vale para todas as comunicações, das mais importantes às mais simples. As placas de aviso são muito importantes, pois proporcionam acessibilidade para os deficientes visuais. Essas placas normalmente estão fixadas em displays, em supermercados, bancos, shoppings, escolas, novas faculdades. Temos também a necessidade de instalação de sinais luminosos nos locais públicos. Essa instalação deve obrigatoriamente conter sinais sonoros. É o caso dos semáforos sonoros que devem ser instalados nos cruzamentos. Quem já foi na Ilha dos Araújos, na saída da ponte, aqui em Governador Valadares, sabe disso. O que não pode faltar? Softwares com sintetizadores de voz nos computadores. É necessária a instalação desses softwares nos computadores. Nos dias atuais, a tecnologia da informação, a TI, atua intensamente na educação de pessoas com baixa visão e cegas por meio dos programas especializados, como os de leitores de tela e os sintetizadores de voz. Estes softwares são tecnologias que permitem a leitura e a escrita. A existência de programas leitores de tela possibilita o acesso do deficiente visual ao mundo digital e são utilizados como pontes entre a pessoa que tem baixa visão e cegueira e a sociedade. O que não pode faltar? Essa inter-relação entre deficiência visual e educação. Em escolas, faculdades, bibliotecas e demais espaços destinados à educação, ao estudo e à cultura, os materiais disponíveis devem ser disponibilizados também em braile para leitura de deficientes visuais e também em formatos de áudio. E você pode me perguntar, e o que eu tenho com isso? Muito. Devemos lutar constantemente pela pessoa com deficiência visual, por sua igualdade de condições, pelo seu direito de ir e vir, pela inclusão social do diferente, pela sua acessibilidade aos meios de comunicação, pelo trabalho digno com remuneração justa, pela reformulação e ampliação dos direitos e deveres das pessoas com deficiência visual e também da divulgação das leis que já tem sobre a deficiência visual. Deve haver empenho para que haja entre nós atenção, cuidado e vigilância quanto à acessibilidade e que essas nossas ações se revertam em pressão para que os ambientes, os espaços se tornem mais acessíveis e democráticos, facilitando assim a inclusão das minorias. e que esses espaços inclusivos sejam capazes de fornecer a todos os cidadãos e principalmente as pessoas com baixa visão e a pessoa cega um sentimento de segurança, competência e liberdade na sua dificuldade de locomoção. Finalizando, só a conjugação entre políticas públicas eficazes, profissionais capacitados e população consciente poderá tornar a acessibilidade um elemento enraizado na sociedade. E isto é responsabilidade minha e sua também. Na sua próxima saída à rua, dê uma olhada nas calçadas e se ponha no lugar da pessoa com baixa visão e do cego. Avalie a acessibilidade e tire suas conclusões. Obrigada, nos vemos no próximo vídeo. E para acessar nossas atividades na plataforma SmedGV, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Se inscreva em nosso canal do YouTube e acesse nossas redes sociais SmedGV. Um abraço!